Olá pessoal, fala galera, vamos indo mais um rolêzinho, mais um domingo, nessa pandemia, domingo 17, vamos estar com um rolê lá em Pernambuí. Tá gravando? Tá gravando. Tchau, tchau. 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 Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O outro é só? Eu vou no interior normalmente 12 e 17 Não é isso ainda mais um barulhinho O que é isso? Porque você não quer ir, não quer ir. O que é isso? O que é isso?